O momento que você está passando hoje, está sendo favorável, desfavorável, está sendo de angústia, de guerra, de medo, de preocupação, de ansiedade, como é que está o seu coração hoje? Pergunta para quem está do seu lado. Diga que ciclo você está vivendo. Barzilai, ele nos dá um grande ensinamento. Barzilai não teve dificuldade nenhuma, Barzilai não ficou em cima do muro, quando ele teve que decidir entre Davi e Absalão. Homens de ferro, não ficam em cima do muro. Homens de ferro, não tem dificuldade em discernir quem é o seu rei, quem é o seu senhor. Senhor, Deus está te chamando para ser uma mulher de ferro, cadê as mulheres de ferro? Deus está chamando você para ser um homem de ferro, para você se posicionar na presença de Deus e dizer, eu escolho o meu Deus e eu não vou ficar em cima do muro com este mundo. Quem é o rei da sua vida? Quem está reinando na sua vida hoje? Quem está influenciando a sua vida hoje? Quem são as pessoas que geram influência na sua vida? Barzilai era um homem que Deus tinha abençoado, Deus tinha prosperado. E quando Davi mais precisou, quando Davi estava lá decepcionado com tudo e com a situação, Barzilai foi um homem que foi sensível ao coração de Deus. Ouviu a voz do Senhor e serviu com aquilo que ele podia servir. Quantos servos de Deus nós temos aqui nesta noite? Você já parou para pensar, amado, que existe algo na tua vida que Deus quer usar para Ele? Existe algo de bom que você sabe fazer? Existe algo importante na tua vida? Existe alguma qualidade em você? Existe algum dom, algum talento que Deus colocou na sua vida? Quando nós queremos fazer alguma coisa, tudo nós usamos como um pretexto para fazer. Agora quando nós não queremos, tudo nós usamos como uma desculpa para não fazer. Barzilai tinha tudo para simplesmente ficar na sua casa, ele já era um homem idoso, era um homem que tinha a saúde abalada, ele poderia muito bem ter se mantido em cima do muro, eu sou neutro, não me meto nessas conversas aí. Não vou me meter nem para o lado de Absalão, nem para o lado de Davi. Mas quando alguém é escolhido de Deus, essa pessoa não consegue ficar em cima do muro. Barzilai não podia ver o seu rei passando necessidade. Ele já era um homem idoso, ele não poderia se oferecer como um soldado. Ele já era um homem idoso, ele não poderia se oferecer para guerrear com Davi. Mas ele poderia servir com as riquezas que Deus tinha dado para ele. Com os seus animais, com a sua produção. Olhe para quem está do teu lado e diga, qual desculpa você tem dado? Para não servir a Deus. Ai pastor, eu sou muito jovem. Esse negócio de igreja aí é para velho. Quando tiver lá o meu sessentinha, eu vou procurar o Senhor, viu? Por enquanto eu estou curtindo a minha vida. Estou curtindo o CC. Estou curtindo tanta coisa. Cuidado para que enquanto você esteja curtindo a tua vida, Satanás não venha e curta com a tua alma e te leve para o inferno. Quem sabe amanhã não dê tempo de você se voltar para o Senhor. Se hoje você está ouvindo essa palavra, porque Deus está te dando mais uma oportunidade. De sair de cima do muro e de descer para o lado que é dele. Se hoje você está ouvindo essa palavra, porque Deus está mais uma vez, te dando uma oportunidade. Mais uma chance. Aqueles jovens da boate que não tiveram outra chance. Hoje você está tendo uma chance. Diga para quem está do seu lado, diga que você tem uma chance. Diga que você tem uma escolha. É forte pastor? É forte. Quando alguém está em cima do muro, Satanás fica bem tranquilo. Porque quem está em cima do muro já pertence a ele. Agora quando eu decido escolher Deus. A minha vida começa a tomar um rumo diferente. Diga aleluia. Amado, aliança. Ela tem dois lados. Quando eu tenho aliança com alguém, eu não apenas recebo o benefício daquela aliança. Mas eu também tenho algo a fazer em favor daquela aliança. Uma aliança é uma troca. É uma promessa. É um compromisso que eu tenho. E quando eu tenho aliança com Deus e com as pessoas certas. Deus começa a mudar a minha vida. Nós podemos observar as pessoas. Nós podemos conhecer quem é quem. Quando nós olhamos, quem aquelas pessoas escolheram honrar. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer saber quem é quem? Observe quem as pessoas escolheram honrar. Pergunta para quem está do seu lado. Quem você escolheu honrar? Quais são as atitudes das pessoas que você escolheu honrar? O que estão projetando as pessoas que você escolheu honrar? O que projetam as pessoas que você admira? A palavra do Senhor diz que o nobre projeta coisas nobres. Tem algum nobre do seu lado? Diga aleluia. O nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza ele prevalecerá. Quem é nobre, prevalecerá firme na presença de Deus. Receba essa nobreza de Deus no teu coração. Que os teus projetos sejam nobres. Barzilai escolheu estar com Davi no momento que ele mais precisava. Muitas pessoas se aproximam de nós quando está tudo bem. Para se fazer uma grande festa com comida e bebida à vontade, geralmente a festa fica lotada, não é verdade? Quando tem uma festa com comida e bebida fria, comida e bebida liberada, muitos amigos se aproximam de nós. Quem já experimentou isso? Que a glória é Deus. Agora, quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida. Quem está em cima do muro, não vai nos procurar. Quem tem honra, quem é de honra, quem tem aliança, não espera ser chamado. Ele se apresenta. Davi foi até Manaim e a preocupação de Davi era o quê? Era ouvir quem? Deus. A preocupação de Davi era estar na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava no meio de uma guerra. E ele havia sido ungido rei. Tinha pessoas que dependiam dele. Tinha pessoas que contavam com o reinado dele. Olhe para quem está do seu lado e diga, alguém precisa de você? Diga, cuide com as suas escolhas. Davi, ele não podia dar um passo em falso. Ele precisava de Deus na vida dele. Ele precisava ouvir Deus. E quando Davi foi para Manaim, para buscar a presença de Deus. Davi não pediu, não chamou ninguém para vir alimentá-lo. Davi não pediu alguém, será que alguém pode me alimentar? Será que alguém pode alimentar o meu exército que está faminto, que está cansado? Não. Quando alguém tem uma aliança, quando alguém tem honra. Ele não precisa ser chamado. Ele se coloca na brecha e diz, eis-me aqui para o que der vier. Você é uma pessoa de honra? A tua esposa pode contar contigo nos momentos difíceis? O teu filho pode contar contigo nos momentos difíceis? Ou você é aquela pessoa que só está feliz quando tem muito dinheiro sobrando? Ou você é aquela pessoa que só consegue ser feliz, só consegue ser fiel ao seu casamento, a sua aliança, quando está tudo bem, quando está tudo no bem bom? Uma aliança é provada nos momentos de dificuldade. Uma promessa, uma aliança, um compromisso é provado no momento difícil. E eu vou dizer uma coisa para você, meu lado, Deus permite que venha um momento difícil, para que nós possamos ver quem é quem. Deus permite que venha um momento de guerra, Deus permite que venha um momento de dúvida, para aqueles que são de honra, têm uma oportunidade de mostrar que tem uma aliança. Olha para quem está do seu lado, diga, Deus está esperando você se apresentar. Diga aí, Deus está esperando. Barzilai não precisou ser chamado. Barzilai não precisou que alguém dissesse, Ei Barzilai, tu é um cara que tem dinheiro, hein? Tu é um cara que tem gado, tu podia ir lá dar uma comida para o rei. Não, quem tem aliança, observa as necessidades do seu rei. Quem tem aliança, observa as necessidades do seu líder. Quem tem aliança, observa a necessidade daquela pessoa com a qual ele é aliado. Ele é aliançado. Quem tem uma aliança, diga a glória a Deus. Se você tem uma aliança de verdade, você precisa observar, estar atento, às necessidades, da pessoa com a qual você tem uma aliança. Se você está pertinho de alguém com quem você tem uma aliança, olha para essa pessoa e diga, você pode contar comigo. Diga para essa pessoa, você pode contar comigo. Quando eu tenho uma aliança, eu tenho as minhas guerras, as minhas batalhas. Mas eu luto a minha batalha, um olho no meu gigante, um olho no meu inimigo, e um olho no inimigo do meu aliado. Se ele ficar fraco, eu me meto, e enfrento lado a lado com ele, a batalha dele também. Nós vivemos hoje em uma sociedade egoísta. Onde as pessoas pensam só nelas mesmas. Está tudo bem comigo, é o que importa. Vamos gastar dinheiro, vamos queimar dinheiro, vamos fazer festa. Está tudo bem comigo, isso é bem bom. Ah, está dando guerra, está dando terremoto, estão explodindo bombas nos Estados Unidos, e eu com isso, eu moro no Brasil, estou no bem bom. As pessoas pensam assim. Se com elas está tudo bem, se com elas está tudo tranquilo, o que importa? E não olham para a guerra dos demais. Agora aquele que tem uma aliança com o reino de Deus, ele coloca o seu joelho no chão, pelos cristãos que estão sendo perseguidos mundo afora. E não olham para o reino de Deus.